Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre o GH Drol. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas referentes a esse suplemento, então quero estar falando sobre o GH Drol e estar mostrando o meu resultado aqui para vocês. Vou estar mostrando aqui para vocês o resultado que eu estou tendo com o uso do GH Drol. Se está valendo a pena ou não. Então, primeiro quero estar falando aqui o que me fez levar a estar comprando o GH Drol. Eu quis fazer esse teste aí, estar experimentando. É que ele promete te dar mais força, mais resistência. Eu podendo ter um aumento de carga e intensidade nos treinos, com isso eu vou ter evolução. Ele auxilia na vasodilatação, para quem curte a vasodilatação. Então, ele auxilia na vasodilatação. Eu não sou muito enxergado não, mas quem curte aí, ele ajuda bastante. Lembrando pessoal, não estou falando aqui que eu sou maromba, que eu sou fortão e tal. Eu fiz um vídeo aí, e falei, ah, mas você é magro. Eu sou magro. Eu não estou falando da questão, porque eu cresci. Vou estar mostrando aqui para vocês onde eu estou conseguindo chegar com o uso do GH Drol. Eu como eu tomo, eu utilizo ele em três cápsulas por dia. Ele não tem efeito colateral nenhum. Isso é muito legal. Ele é liberado pela Anvisa. Ele tem uma rápida recuperação muscular também. Isso ajuda muito. Algumas coisas que eu fui sentindo, pessoal. Então, para quem está na dúvida do GH Drol, se ele funciona ou não, ele funciona. Vou estar mostrando aqui o meu resultado aqui para vocês. De definição, pessoal. Como vocês podem estar vendo, eu estou chegando a esse resultado. Deixa eu tirar a camiseta para vocês virem melhor aqui. Os resultados que eu estou vendo. A parte peitoral está ficando mais desenhada. A parte de definição, como vocês podem estar vendo, estou secando bastante. Então, para quem procura definição, como vocês podem estar vendo, estou tomando um GH Drol. Estou chegando a esses resultados. O porquê? O GH Drol sozinho chegou aqui? Não. Vou falar para vocês. Eu treino. Deixa eu colocar a camiseta aqui. Então, eu treino. O que o GH Drol me ajudou? Ele está aumentando a intensidade de treino, aumentando carga. E com isso, meus resultados foram aparecendo. Entendeu? Então, é isso que acontece. Sem o treino, o GH Drol não vai fazer nada disso. Muitas pessoas vendem ilusão. Ah, você vai tomar uma cápsula por dia. Não precisa treinar. Você vai emagrecer. Você vai definir. Você vai não sei o que e tal. É mentira. Precisa treinar sim. Ele auxilia muito nos treinos. É por isso que vale a pena. Ele auxilia muito. Como eu falei, ele dá mais força e resistência. É onde você consegue estar aumentando carga, intensidade. As pessoas perguntam se eu faço só o uso do GH Drol. Eu faço o uso de creatina também. Eu vou estar deixando aqui nos comentários que a creatina que eu utilizo. É uma creatina pura. Eu utilizo ela também. E vou estar deixando o site do GH Drol aqui também. Por onde eu fiz os pedidos do meu. Eu vejo que tem muitas pessoas vendendo pelo Mercado Livre. Pessoas que vendem pela Shopee. Acabam indo comprar pela Shopee, pelo Mercado Livre. O GH Drol tem um site de distribuição próprio. Fora desse site, não é recomendado estar comprando. Cada um coloca seu dinheiro onde quiser. Se vocês têm vontade realmente de comprar o GH Drol, compre pelo site oficial deles. Não sei qual que é o site oficial. Vou estar deixando o site aqui. Que é o site por onde eu fiz a compra do meu. Por onde chegou tudo certinho. O produto original. Não tem efeito colateral. Tem tudo lá as informações pelo site oficial. Não caia na besteira. Shopee. Shopee. Mercado Livre. Esses sites fora da distribuidora oficial deles. O que era mais isso que eu tinha aqui para falar para vocês? Sobre o GH Drol. Obrigado.